O Brasil agora tem condições de mostrar para o mundo e ser o líder do mundo em soluções para a transição energética. E aqui na nossa conferência, no Etria, na sétima versão, nós estamos mostrando algumas dessas soluções que foram desenvolvidas no RCGI e que, eventualmente, vão ter muito sucesso em termos não apenas acadêmicos e científicos, mas também entrando nesse mundo de transição energética. A gente está aqui nesse espaço, que é o espaço Digital Lab, da qual a ideia é poder estar proporcionando ao público experiências imersivas através do redado virtual, de tal modo que a gente possa estar mostrando as tecnologias que são desenvolvidas no RCGI, desde átomos e moléculas até a parte planetária. A minha pesquisa trata do uso de nanopartículas sintéticas, que são ricas em ferro, para a agricultura regenerativa e melhorar as funções ecossistêmicas do solo. A gente quer produzir mais alimentos para as pessoas, levando conceitos de sustentabilidade para a agricultura. a produção de hidrogênio. A produção de hidrogênio foi apresentada uma análise sobre qual é o potencial de produção de hidrogênio que existe usando como base o setor superenergênico. assim, me despido, ficando muito satisfeito, muito feliz pelo trabalho feito aqui por todos e por todas. Super animado aqui para tratar, discutir com todo mundo aqui, falar um pouquinho com a academia e ver como é que a gente pode cada vez mais se aproximar para que a gente possa fazer investimentos em startups e dar, como é que a gente pode se aproximar. Fala saída para todo esse talento que a gente vê dentro das universidades. Feliz aí com a premiação, reconhecimento ali por um trabalho no Digital Lab, né, com a adição da experiência do olfato à realidade virtual, parceria com a Natura e também podendo apresentar esse ano um trabalho sobre a estruturação de um ambiente de apoio a Deep Techs, né, startups de base científica tecnológica. Foi um sucesso total. Tivemos mais de 700 participantes, sendo 350 pesquisadores do RCGI, 125 pessoas que vieram de governo e indústria e 210 pessoas externas.